É pra cu, não é? Pra cu Pra cu? Que viagem É pra comer? Opa, bebê Ah! Corre, velho! Comechou Ah, agora sim Cara, eu fui no lugar errado Caralho, é muito ruim de controlar isso, mano Esse break é muito mongoloide! Olha lá Olha o André Beleza, André Ah, desculpa Tu vai lembrar Tu vai lembrar, hein? A gente é amigo A gente é amigo É da mãe, cara Vai lembrar disso Pegando fogo, bicho Pegando fogo, bicho Não é aqui Ah, eu deixava mina pra se mudar Eu vi que tu ia deixar mina, filha da puta Pombado Morre, não é? Morre, não é? Caralho, acho que eu errei aqui Caralho, essa câmera é muito ruim, mané Puta que pariu Errou Caralho, obrigado Que é isso? Tirou nenhum de sniper Porra, André, me deixa, cara Errei aqui o caminho Errou Vai pra lá Não morreu Que desgraça Aqui, ó Caralho, travei Caralho Ah, cara Esse jogo é muito bugado Esse jogo é muito bugado, mané Caralho Que desgraça, mané Isso aqui é uma desgraça Na vida de um homem Esse jogo lixo, cara É É, uai Porque é muito escroto de fudido esse jogo, cara Puta que pariu Que raiva É, uai Ó, já tem alguém querendo me fuder aqui Volta aqui, mano Ah, caraca Ó, quem tá querendo me fuder aqui? É o Noé, arrombado É Essa porra, dessa arca do caralho Deixou ele maluco Entra aí, velho Desgraçado de burro Ah, cara Que hordi Olha isso, cara O velho é muito burro, cara Moleque, você jogou uma merda Puta que pariu Puta Nunca mais eu quero jogar nada que não seja de carro nessa porra É muito ruim, cara Tu não consegue controlar o boneco Ah, eu vi uma granada em mim Sai, Jesus 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 Ih, caralho Como é que faz agora aqui? Eita Ih, rapaz Não é aqui não Ó Porra Ó o André Ó o André Caraca, André Eu não sabia que era você O André é muito sujo, cara A gente é amigo, cara Não, a gente é corredor aqui É corredor aqui Vamos ver como é que a gente é amigo, já já A gente é amigo Vamos ver como é que a nossa amizade se fortalece Fica na fila, que eu tô atrás do filho da mãe também Que merda, cara Vamos todo mundo fuder com o André Vamos todo mundo fuder com o André Porra, fuder delícia Bora Eu sou um cara legal Bora Eu adoro isso Não adianta Caralho Só vai me satisfazer Não, ele se fudeu sozinho Ele se fudeu sozinho Nem foi Caralho 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 Um engravadão, um engravadão. Corre, corre velho, filha da puta. É uai. Ah, não, 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 eu tô pegando o check-it agora. Será vinganças, Igor. Meu pau. Valeu, muito burro. Aqui, segue aqui essa... Caralho, o bagulho é muito tenso, mané. É, ninguém tá... ninguém nem fala. É muito... concentração, meu irmão. Olha só. Aí vem o 3K, filha da puta. Ai, caralho, quase me fuderam aqui, mané. Errei. Caralho, vem um... um NPC. Caralho, do nada esse NPC, mané. Caralho, eu tô vindo pra azul, cara. Seria eu? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A hora da vinda... Não, que não pegou o check-it... AAAAAAAH! O BADO! Filho da puta! Mata o André esse desgraçado! Não, cara, não. Eu tava em cima do checkpoint, cara! Caraca, o André é muito sujo, cara. Ele é, moleque! O nome dele é sujeira! Eu falei que até... É muito sujo. Ele é muito sujo. Ele foi sujo comigo, fez aliança comigo e sujou. E é filha da puta, é. Ele é arrombado. Errei! Ah, eu matei o seu viado. Toma que você morro de Hades. Caralho, não quer subir, não. Como sobe aqui? Como sobe? Assim, ó. Caralho! Eu tô pulando, roçando o controle! Esse jogo é um lixo! Esse jogo é uma desgraça na vida do homem! Na moral, mané! Eu não é... Caraca, André, você me matou seis vezes, né? Agora ele vai! Esse velho filha da puta! Meu pau com te cutuca! Ninguém falou contigo! Meu pau no teu ouvido! Ai ai! Ai ai, né? Tua mãe é minha filha da puta! É mesmo! Caralho! E morreu! E morreu! Sobe velho, roubado! E morreu! Caralho! Caralho viado! NPC pulando a rampa aqui! Eu tô de dança! NPC tá em bravado! NPC tá em bravado! Eu tô de dança! Eu tô de dança! Eu tô de dança! Caralho! 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 O Gabum tá largando o prego aqui no Igor! Ah, eu parei pra tirar em vocês e me ferrei! Até que enfim! Ah, porra! No episódio de hoje, aprendemos que o crime não compensa! Claro que compensa! Eu não, me ferrei! Vamos na moral! Eu matei um otário aqui e fui na rota! Foda-se! Olha lá! Pia da puta! Não! Caralho, cara! Caralho! O New York se meteu o pé, viado! Que se foda! Foda-se! 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 É que podia fazer um mata-mata, né? Tá maluco! Aqui, ó! É aqui, Bob! É aqui, Bob! É aqui, Bob! Vem aqui onde eu tô! Por ali? É! Ah, porra! Ah, abreviadão! Eu não gravei muito bem! Eita! Por isso que eu tô aqui meia hora nessa porra, errei o caminho em torno! É, o crime compensa mesmo, Igor! Acabei de... Eu sei que compensa, pô! Tô em segundo, tava em último, pô! Óbvio que compensa! Foda-se! Vamos pegar o André mesmo! Não! Eu tô matando o Igor! Para! Eu tô matando o Igor! Porra! O velho é muito burro, cara! Sai, Igor! Sai o caralho! Vem! 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 Ele parou! Aproveita! Aproveita! Não! Eu tô longe dele, porra! Ele parou pra me atirar! Tá bom ser amigo! A gente tem que pegar o Igor! A gente tem que pegar o Igor! Isso! Muito bem! Morro eu, morro você! E tá tudo certo! E a gente tá kit! Tá bom? Tá! Então tá bom! Então tá bom! Ó, vai me matar de novo, tá vendo? Foda-se! Passei, caralho! Foda-se! A gente vai ficar aqui! Porra! Fica aí então! Foda-se! Eu peguei esse checkpoint! Caralho! Caralho! A gente sobe! Nas costas da tua mãe! Mas! Tá! Vou chamar ela! Volta burro, sobe esse porra que tu pulou seu burro Não vou matar, 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 eu falei O André é foda, né cara Tu vai acreditar nele, não é? Não, tá Caralho, o André é foda, ele só não mata quando convém mesmo, é um filho da puta Tá, não vou matar, não vou matar Olha lá, olha lá